Boa noite. O Supremo Tribunal de Justiça acaba de preferir o acordo relativo ao recurso de anulação em que é recurrente o Partido Ação Democrática Independente, ADI, que coloca em causa a composição e funcionamento da Assembleia Nacional. Os venerando os juízes conselheiros, numa votação unânime, decidiram julgar em precedente o recurso interposto pelo Partido ADI. Dizem que os atos praticados pelos deputados da oposição exercício de funções na Assembleia Nacional não constituem atos administrativos suscetivas de anulação por parte do Supremo Tribunal Administrativo, mas sim atos meramente políticos regulados no direito constitucional, ou seja, a Constituição Política, lei pragmática que só podem ser atacadas no Tribunal Constitucional. Segundo o acordo, datado do dia 17 deste mês e assinado pelos juízes conselheiros Silvestre da Fonseca Eleito, Federico da Glória e Silva Gomes Carvito, o Supremo Tribunal Administrativo afirma ser incompetente em razão de matéria para o conhecimento do presente recurso. Seguindo os comandos decisários do artigo do 188º do Código do Processo Civil, o Tribunal abstém-se de conhecer do pedido formulado pelo Secretário-Geral do ADI, julgado depois procedente à exceção de incompetência absoluta do Tribunal e absolve o réu da instância. A Assembleia Nacional vai fixar na sua agenda a questão de reforma parlamentar que passará pela maior produtividade legislativa e fiscalização governativa. Palavras do Presidente da Assembleia Nacional, Alcindo Pinto, que visitou hoje os grupos parlamentares. No quadro das suas novas funções, o Presidente da Assembleia Nacional visitou este maior grupo parlamentar do Partido da Convergência Democrática. Alcindo Pinto, que esteve acompanhado com o responsável administrativo da Assembleia Nacional, conversou com os deputados do PCD a questões que se prendem com a agenda parlamentar e ouvir as suas preocupações. O PCD congratula-se com a iniciativa. Nós agradecemos e felicitamos esta iniciativa por ser a segunda vez que isto acontece durante os 22 anos da Nova República. A primeira foi com o ex-presidente Francisco Silva e agora com o presidente Alcindo Pinto. Portanto, deu para inteirar sobre algumas preocupações do grupo parlamentar e da Assembleia no conto geral. Qual é a preocupação do PCD nesse sentido? Sabe, as preocupações são várias. Desde logo a questão da iniciativa política, o papel da Assembleia, o papel dos deputados, na legisfeiração, aquilo que tem sido a imagem da Assembleia no exterior, que deve ser melhorado, temos que reconhecer isso, bem como aquilo que são os serviços da própria Assembleia, enquanto órgão de soberania, representante legítimo do povo de Santo Tomé e Príncipe. Daí que nós abordamos uma série de questões para o melhor funcionamento da Assembleia e o seu presidente e a sua equipa ficaram sensíveis para encontrar meios humanos, materiais e financeiros para a implementação de algumas medidas que nós aqui anunciamos. O presidente da Assembleia Nacional reuniu-se duas horas depois com o grupo parlamentar do MLSTP-PST. A Assembleia Nacional, no quadro deste ciclo de contatos, escutou as preocupações dos deputados sociais-democratas. A MLSTP-PST quer que o Parlamento funcione em pleno. Nós mostramos ao senhor presidente as nossas preocupações, entendemos que a Assembleia Nacional deve continuar a funcionar em pleno. O senhor presidente recolheu essas preocupações e está empenhado, juntamente com todo o nosso apoio, em fazer tudo para que a Assembleia continue a funcionar e o país tenha a estabilidade que a gente precisa. Já esta tarde, o presidente da Assembleia Nacional visitou o gabinete onde funciona o grupo parlamentar do ADI, mas os deputados da Ação Democrática Independente não compareceram no encontro. Nós não fomos informados a tempo. Não fomos informados a tempo. Por essa razão o líder não esteve presente. Mas quando é que foram informados concretamente? Eu não estive cá ontem, só se a mãe é que tive a informação que é a receber presidente hoje. Quer dizer que a ausência dos outros deputados e líderes parlamentares justifica-se pela informação tardia deste encontro? Provavelmente, sim, sim. O grupo parlamentar do ADI, vocês já estão informados, encontra-se numa situação especial, no cumprimento das orientações do partido, os deputados não têm parecido as atividades da Assembleia, mas nesta qualidade do presidente da Assembleia Nacional não posso fazer discriminação. Reforma do Parlamento é um dos grandes desafios do novo presidente da Assembleia Nacional. Os próximos desafios, como se sabe, nós temos neste momento uma situação especial. O Parlamento vai fixar como sua agenda a questão da reforma parlamentar. Essa questão da reforma passará necessariamente para uma maior produtividade do domínio da legislação por parte da Assembleia. Passará também para uma maior acutilância dos deputados no conselho no acompanhamento das atividades governativas, nomeadamente no âmbito da fiscalização. Temos um novo governo que vai contar com apoio parlamentar significativo, mas ao mesmo tempo os deputados não podem abdicar das suas responsabilidades de fiscalização, da representação do povo. Por isso mesmo esta atividade vai estar centrada como uma das mais principais. Uma outra questão que temos e que constitui muito também a preocupação é a nossa imagem, enquanto Parlamento, enquanto deputados, perante a opinião pública. Essa imagem ficou fortemente afetada com os últimos acontecimentos, daí que a minha passagem por estes grupos parlamentares tem esse condão também de apelar a maior responsabilidade, um maior servismo e, do fundo, contribuirmos todos para que aqui no Parlamento possamos, com os outros cidadãos, contribuir para que o nosso país tenha uma melhor imagem, que o crescimento econômico, social e cultural no nosso país se faça, também através de ações do Parlamento. Presidente da Assembleia Nacional, no ciclo da escutação, para melhor desempenho do Parlamento. O partido ADI acusa o governo de censurar as suas atividades nos armes da comunicação social estatal. A declaração é de Levi Nazaré, secretário-geral dessa formação política no comunicado lido, hoje, em imprensa. Há bem pouco tempo, ouvia-se muito o partido MLSDP, PCD e o MDFM a falarem da ditadura na comunicação social, com debates sobre o setor, mesmo no Parlamento. O ADI tem informações e consegue ver indícios fortes e bastantes que o novo governo ilegal e inconstitucional quer censurar o partido ADI nos órgãos estatais da comunicação social, por isso pedimos à população em geral para estarem vigilantes e atentas com as manobras da ditadura que nos acusavam infundadamente. Bem-aixo a todos. Foi apresentado esta manhã, na presença de diversas personalidades internacionais e membros do Conselho Administrativo da Autoridade Conjunta, o relatório final da pesquisa de recursos meirinhos realizados na Zona Conjunta Nigéria-São Tomei-Príncipe. Após vários meses de pesquisas realizadas na Zona Conjunta Nigéria-São Tomei-Príncipe para avaliar as potencialidades da região em termos pescatório, está assim concluído o relatório. Com este, os dois países poderão prosseguir com os trabalhos de exploração e comercialização de pescado. Fizemos no ano passado uma primeira fase desta pesquisa e agora, porque era necessário fazer duas fases, uma da estação das chuvas, uma outra da estação seca, agora fizemos a segunda fase, de modo a que se possa captar como que o ciclo completo dos seres vivos, digamos, no mar e a ter, por via disso, uma visão mais completa dos recursos existentes. Segundo investigadores noruegueses, trata-se de uma pesquisa importante e pioneira nesta área do Equador, pois os dados revelam que a biodiversidade existente pode ser fundamental para se compreender o ecossistema em toda a zona do Golfo da Guiné. Precisávamos fazer esta pesquisa porque nunca se tinha feito nesta zona concreta qualquer pesquisa. Daí que se tenha feito uma primeira fase no ano passado. As conclusões daquela pesquisa do ano passado, daquela fase do ano passado, é de que, dentre várias outras, há atum suficiente na zona e com caráter comercial e em quantidade suficiente, e mais um fator importante, não está em perigo de extinção à quantidade existente, o que permite que se possa fazer negócios na zona de forma rentável. Para a execução deste projeto, o Diretor Executivo para a Área de Recursos Não Petrolíferos da GDA garante que já existem negociações em curso com as empresas espanholas, nigerianas e norueguesas. Embora com algumas negociações já avançadas, o Olegário Teni diz que o fator segurança na zona pode vir a causar alguns transtornos na execução dos trabalhos. A apresentação deste relatório foi feita esta manhã na Autoridade Conjunta na presença de diversos pesquisadores internacionais. O Ministro do Comércio reuniu-se hoje com os operadores económicos. O objetivo foi para conhecer as realidades, preocupações e estabelecer uma relação de proximidade com o coletivo. Com a atual situação da crise financeira a dominar o mundo, os operadores econômicos querem que o governo dê uma atenção às inúmeras preocupações que os afligem. Nós temos aí um estrangulamento tão grande que não nos permite ter competitividade em relação aos operadores econômicos de outros quadrantes. Estamos a falar mais ou menos da Europa e de outros lados, dos libaneses e de outros. Isto por quê? Porque estamos em um país com forte dependência e das maiores dificuldades que temos é o acesso ao crédito. Portanto, o empresariado nacional, quando digo nacional, também estrangeiros que trabalham cá connosco, são empresas de compulsividade jurídica de São Comércio, não é? É impossível, num operador econômico, trabalhar com juros a 26%, 27%, 28%. Por mais perspicaz que nós sejamos, por mais peristas que tentamos fazer, num país em que o poder de compra da população é baixíssimo, não é? O operador econômico nacional, se as coisas não mudarem do rumo, nós vamos sair dessa situação. Como resposta a estas preocupações, foi dado um pontapé de saída com a realização deste encontro, promovido pelo Ministro do Comércio, Indústria e Turismo. É um encontro para se conhecer também a situação de abastecimento do mercado atual, sabe que nós estamos na quadra festiva, é preciso garantir que existem produtos, bens de primeira necessidade na praça para a satisfação da população. E também em termos de jeito, engajar os operadores econômicos a colaborarem, a serem parceiros deste governo, do Estado, para nós impulsionarmos o setor comercial de Santo Noé-Príncipe. No conjunto de preocupações manifestadas pelos comerciantes, consta uma maior atenção ao preço de venda do arroz. Os comerciantes importaram arroz e está a um preço muito mais alto em relação ao arroz do Japão, mas é necessário informar que o arroz do Japão tem um preço que é quase estipulado pelo governo japonês. Não podemos ter um preço acima do nível de vida ou as possibilidades de compra da população, portanto, temos que encruzilhar informações e num termo de jeito, conseguir com os operadores econômicos provados a baixa de preço dos produtos dele ou um consenso para que o preço não seja tão diferenciado do preço do arroz do Japão. Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, na tentativa de uma maior proximidade em parceria com os operadores econômicos do país. O presidente da Câmara Distrital de Água Grande fez a entrega de alguns brinquedos às crianças hospitalizadas, uma entrega com o objetivo de proporcionar um pouco da alegria às crianças internadas no Hospital Dr. Aires de Menezes. Aproximando o tradicional dia de Natal e com o objetivo de proporcionar a estas crianças, embora hospitalizadas, um pouco de alegria, o presidente da Câmara Distrital de Água Grande fez esta tarde a entrega de alguns brinquedos às crianças da pediatria do Hospital Aires de Menezes. Bom, nós escolhemos o hospital tendo em conta que o número das crianças que nós gostaríamos também de oferecer a estes brinquedos. Nós sabemos que o distrito tem muitas crianças, então nós tentamos escolher um local onde nós poderemos solidarizar melhor também com essas crianças que também estão doentes, precisam de carinho, amor. Então nós escolhemos aqui para nós fazermos essa entrega desses brinquedos a essas crianças e também desejarmos rápidas melhores, e que eles não passem a Natal aqui no hospital. Esse é que é o nosso objetivo. Depois da entrega, o rosto destes pequeninos, um lindo sorriso, apesar da doença. Eu sinto feliz, porque é mais uma alegria, mais um brinquedo para ela. E ela por aí ficou muito feliz, já parece que a criança passou, porque ela está de pé a brincar. E as crianças estão cá também no quarto tão felizes, então elas já estão de pé, estão com uma outra cara. É, é mais uma alegria para o hospital. Isso quer dizer que a entrega destes brinquedos para elas veio animá-los, embora doentes, veio animá-los. Sim, veio melhorar o aspecto delas, mas uma alegria para elas. Como vem sendo prática nesta época do ano, as crianças são contempladas com brinquedos. Associação das Mulheres São Tomense Residentes em Portugal, MENON, em parceria com a agência STP Airways, fez a entrega de donativos às crianças de Jardim de Infância da Ribeira Afonso e o Jardim Aldo de Espírito Santo. O objetivo é ajudar as crianças carenciadas. Criada a 19 de setembro de 2010 em Portugal, chama-se MENON, Associação das Mulheres São Tomenses Residentes em Portugal, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar os mais necessitados em diversas áreas. A MENON é uma associação criada pelas Mulheres São Tomenses Residentes em Portugal. E qual é o objetivo desta associação? Esta associação tem o objetivo de ser a ponte para chegar a outras pessoas. Podemos prestar apoio jurídico, apoio à saúde, apoio à educação. Temos vários tipos de apoio que podemos prestar. Esta é a primeira atividade desta associação, que tem também no seu programa a criação de um núcleo em São Tomé e Príncipe. Estamos a preparar para criar um núcleo cá em São Tomé. Então, com esse hábito, estamos a preparar o terreno para termos uma base certa. Então, construiu-se na altura de Natal, mas a parceria com o STP UERCE dedicamos a escolher as escolas para distribuir donativos. E por que que tiveram como ponto de partida a escola de Ribeiro Afonso? É assim, fui inditada para escolher uma escola cá. Eu só podia escolher duas. Passei de várias escolhas e vi condições das escolas e achei que Ribeiro Afonso fosse uma escola necessitada que podia entrar no projeto. Então, por isso, escolhi Ribeiro Afonso. Uma atividade que contou com a parceria da agência STP UERCE. A STP UERCE, no quadro da área social, e tendo em conta que estamos na quadra festiva, pretendeu fazer algum gesto a crianças carenciadas. Para os responsáveis das escolas, os donativos chegaram em boa hora, tendo em conta a quadra festiva de Natal. Nós agradecemos de coração, porque vem minimizar a carência de mochila, nem todas as crianças têm. Nós cá oferecemos de vez em quando algumas, mas não dá para superar as 81 crianças que nós temos. É de louvar de coração a iniciativa, que não fique por aí, que Deus vos abençoe. Chegou num bom momento e as pessoas que trouxeram também escolheram um bom dia. Nós temos crianças realmente que aqui não têm nada. E essas mochilas chegaram num bom momento e é bem-vinda. E se há pessoas também de boa vontade que queiram fazer o mesmo, nós estamos de braço aberto. A entrega deste donativo às crianças do Jardim de Infância da Ribeira Afonso e de Aldo do Espírito Santo acontece no mesmo dia em que as crianças celebravam o Natal Escolar. A entrega deste donativo às crianças do Jardim de Infância da Ribeira Afonso A entrega deste donativo às crianças do Jardim de Infância da Ribeira Afonso